Então galera, terminamos de montar o carrinho do nosso filho. Tá pronta a máquina pra ele usar. Amanhã a gente vai entregar pra ele o presente. E vocês vão ver como é que foi a reação dele logo em seguida. Agora a Fernanda vai contar um pouquinho pra vocês da história, como é que foi pra gente comprar o carrinho pro nosso filho. Então pessoal, já é bem tarde agora. A gente acabou aí montando o carrinho de madrugada depois que ele dormisse. Porque também é mais complicado de mostrar pra criança que ele ganhou um presente desses e tá tudo desmontado e ficado com nada e querendo brincar. Enquanto a gente montava junto também, o fato de ter pecinhas pequenas, parafuso, fio também. E também pelo fato de que a gente queria pegar a reação dele. Como é que vai ser a reação dele quando ele vê o carro. Então se vocês forem adquirir um carrinho desses aí pro filho de vocês, essa é a minha sugestão, né, dele já receber o carrinho pronto. Não montar aí na frente da criança porque dá um certo trabalho. Então, pra gente conseguir adquirir esse carrinho pro nosso filho, eu vou contar agora uma história bem especial. Que vocês, como eu falei no começo do vídeo, também podem estar fazendo aí com a família de vocês. E podendo também dar um presentão desse aí pro filho de vocês, ou a filhinha de vocês aí também na sua casa. E a história é a seguinte, já faz algum tempo que a gente tá aí namorando, porque, na verdade, este carrinho também acaba sendo um sonho de consumo dos pais, né. Porque lembra muito a nossa infância. E na nossa época era uma coisa muito mais difícil aí de se adquirir. Eram poucas crianças aí, eu acho que eu nem cheguei nem a conhecer. Todo mundo. Nenhum, nem colega, assim, só ouviu falar de alguém que tinha o carrinho assim, né. Hoje em dia tá um pouco mais fácil, mas ainda assim, é um brinquedo bem mais caro. A gente tá se adquirindo, né. Bem mais difícil. Então, assim, meio que perto de dezembro, assim, alguns familiares, tindos, tindas, começaram a vir conversar com a gente. Como sempre, perto dos aniversários, perto do dia das crianças, perguntando o que que o tel tá precisando, né. Qual brinquedo que ele ainda não tem. E aí, a gente acaba, às vezes, sugerindo também algumas coisas. E aí, conversando, assim, a gente surgiu a ideia, né. Quem sabe a gente não crie um grupo no WhatsApp, tipo, fazendo uma vaquinha. E aí, pede pro pessoal o valor que quiser contribuir pra gente juntar e ser um presente comunitário aí de toda a família e de indos, pra poder adquirir juntos um carrinho desse. Então, acabar aí, de repente, cada um dar uma peça de roupa, um outro brinquedo. E aí, a soma de tudo isso, poderia comprar um único brinquedo só, que é um brinquedo, assim, bem mais caro, né. Assim ficou muito mais fácil. Se tornou muito mais fácil, porque cada um ia acabar dando um presente. E, claro, cada um dentro do seu valor, da sua realidade. Mas aí, se tu junta cinco, dez pessoas, cada um dá cem, cento e cinquenta, duzentos, cinquenta. E vai juntando tudo isso num montante. Acabou ficando muito mais fácil da gente adquirir um brinquedo. Que seria um brinquedo diferente, diferenciado, muito especial. E que a gente, talvez, não fosse conseguir proporcionar pro nosso filho. Mas, através desse movimento de pessoas. E, rapidamente, todo mundo adorou a ideia. Todos queriam dar presentes bons. Mas, claro, se uma pessoa vai adquirir sozinha um presente desse, fica muito pesado. Acabou a gente conseguindo conquistar um super presente pra ele. De uma maneira que não onerou muito. E esse vídeo, em especial, também tá sendo pra todos esses familiares que contribuíram. Os dindos. E vai ser um... A vós, tias, tias. As bisas também ajudaram. É muito especial isso também, né. Faz aí a gente ter um carinho, um valor maior agregado. Que não é só um brinquedo aí. Que você simplesmente foi numa loja e comprou, né. Tem todo aí um movimento, né. De amor aí pra gente, em conjunto, poder conquistar e realizar o sonho. E, casualmente, quando chegou dezembro e foi feita toda essa vaquinha do pessoal, por questão de mercado, oferta e demanda, o valor dos carrinhos acabou subindo o preço. Subiu bastante. Aumentou aí, acho que, em média, 600, 800 reais no valor. De outubro pra dezembro, simplesmente por ser natal, né. É, uns 30%, eu acho, assim, de acréscimo, tranquilamente. E aí, daí a gente começou a... Um problema, né. Porque o pessoal contribuiu, a gente queria o carrinho e agora tinha que arrumar o carrinho. E aí, nessa, virei duas madrugadas, cavocando a internet atrás de carrinho, cavocando, procurando internet, porque, bom, eu ir pra shopping hoje fora da realidade, né. Pra comprar em sites que sejam fidedignos, que dê uma credibilidade pra vocês, pra comprar com segurança, que é tranquilo. E aí, com isso, comecei a revirar a internet, internet, procurar, e não achava, e não achava, até que eu achei esse carrinho aqui por um preço justo, assim, mas ainda... Aí, quando eu achei ele, o valor dele tava 2.099, né, Fernanda? 2.099. 2.099. Só que tem a seguinte questão, tava... Nos outros sites ainda estavam uns 300 reais a mais. Só que tem uma diferença. Aí, esse que já tava 2.099, ele só chegava pra janeiro. Não ia chegar pro natal. Não, não, não. É. É, exatamente. Sim, sim. Exatamente. Os que eram de 2.300 pra cima chegavam pro natal. Que chegavam no natal, então, pra te ver. E aí, esse aqui, de 2.099, mais em conta, mas não chegava no natal. Ele só chegava na primeira semana de janeiro, segunda semana de janeiro. Que foi mais uma coisa, assim, também, que a gente pensou. É uma criança de 2 anos e mudar 10 dias aí na data de dar no dia 24 ou dar início de janeiro, não ia fazer diferença. Então, aí, a gente optou também por ter escolhido esse site que tava um valor mais em conta e acabar esperando um pouquinho mais de tempo. E a gente vai dar agora em janeiro, né, pra ele. Eu acho que isso aí também é uma flexibilidade que dá pra ter, porque é um investimento muito alto, né. Também, só pra tu ficar naquela teoria aí do comercial de ser o natal e termos que dar no dia 24, né. Claro que no dia até a gente deu uma lembrancinha pra ele. Não vou deixar também a criança sem abrir presente nenhum. Mas chegou um pouquinho depois do natal. Por isso também, né. Pelo fato do valor aí mudar no... Por justamente ser o natal, eles aumentam aí um valor absurdo muito mais do que seria o valor que tu paga nos outros meses do ano. É, o fato dele ser ainda uma criança pequena, de 2 anos, ainda fica um pouco mais fácil da gente lidar com uma situação dessa, de não ter que dar na data exata presente, porque ele ainda não tem esse discernimento de compreender que foi uns dias depois, uns dias antes, a gente ainda não tá tendo esse tipo de situação pra lidar ainda, né. É. Mas enquanto a gente pode contornar a situação, então apareceu a oportunidade, que era uns 300 reais mais barato do que os outros sites que tinham disponível. É um carrinho do, mais ou menos, modelo que a gente procurava, tá. Que é um carrinho que é licenciado, que tem licença pela Anatel, homologado, tudo certinho. E não satisfeito ainda com o valor que tinha encontrado. Eu passei ainda a madrugada revirando a internet atrás de cupom. Isso é mais uma dica que eu deixo pra vocês aí. Quando vocês encontram preço pela internet, quando vocês estão procurando um produto, não necessariamente porque ele tá pra um preço bom, vocês devem já clicar de cara na compra dele. Então procurem cupons, porque geralmente a gente consegue encontrar cupons promocionais pra compra dos produtos. E pra esse carrinho aqui não foi diferente. A gente conseguiu um cupom aí, foi de 10% de desconto na Fernanda. 10% de desconto. 10% de desconto. E pra primeira compra também, normalmente tem. A primeira compra acho que é o que mais vale a pena, né. O que mais eles dão um cupom aí bem interessante. O que a gente conseguiu, na verdade, foi um cupom de 10% de desconto na compra desse carro. Que era um carrinho de 2.099, então já deu aí 209 reais de desconto. Mas, por fazer um cadastro na hora do site, a gente recebeu 50 reais de cashback no AMI. Então, no fim, o carrinho saiu aí por volta de 1.700 reais. 1.700 e pouco. 1.700 e pouco. Que, na verdade, era o valor que a gente tava olhando ao longo do ano, inclusive em outubro. O valor que a gente contava, assim, que até teve gente que perguntou mais ou menos quanto era. Era mais ou menos nessa faixa. E depois a gente ficou surpreso com o filho natal. Os preços subiram, mas revirando bem a internet, fazendo essa vaquinha, a gente conseguiu aí conquistar um baita presente de natal pro nosso filho. E não fiquem também limitados nessa questão do como a gente fez. Tem outras possibilidades. Todo mundo conhece, por exemplo, uma rifa. Seria outra situação. Fazer outros tipos de negócios aí que possam movimentar rapidinho pra vocês poderem conquistar uma coisa legal e diferente pro filho de vocês também. Corram atrás. Vejam isso aqui como um exemplo. Mas adaptem a situação de vocês. Peguem a melhor forma e conquistem. Porque tudo tá ao nosso alcance. Basta a gente começar a trabalhar, ir atrás, se mexer pra que as coisas aconteçam. E aí, às vezes, acontece aquela coisa que a gente não explica. Que os planetas se alinham e a gente consegue conquistar as coisas. Então fica a dica pra vocês aí. Vocês também podem. Eu queria fazer um agradecimento também, em especial, a todos os nossos familiares que contribuíram e que nos ajudaram aí na realização desse sonho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa dica. E agora, bora pro vídeo ver a reação do Theo ganhando esse baita carro. O que é isso, meu bebêzinho? É teu, meu bebêzinho? É pra você, meu bebê. Olha o que é isso. Você gostou? Olha o que é isso. O que é isso? É o que é isso. O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E comentem aí o que vocês acharam dessa dica, dessa nossa ideia. E qualquer dúvida que vocês tiverem também em relação à compra ou em relação à montagem, podem estar nos escrevendo aí nos comentários. Se tiver dúvida de como ajudar a achar cupom, quais sites procurar, sites de credibilidade, né? E é isso. Qualquer coisa é só nos chamar nos comentários. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.